Hoje eu estou aqui na minha folga, eu sou um super herói, mas hoje eu estou aqui na minha folga E eu quero me divertir, não quero fazer nenhum trabalho de herói Então, vamos lá Ah, Baren, a tartaruga gigante está muito preocupada porque os filhos dela desapareceram O que? Desapareceram? O que e agora? Pelo menos se a gente conhecesse aquele super herói, o urso super herói, a gente poderia chamar Mas ninguém sabe quem é eles Meu Deus, vamos esperar que a polícia consiga achar as crianças, estou preocupado Todo mundo está procurando as crianças O que? Todo mundo da vila? Ah, tá bom, peraí, alguém está me ligando e eu estou precisando ir É, alô, quem é? Eu sou um super herói, mas eu não posso tirar um dia de folga, vou me transformar, já sei aonde eu vou É, peraí, deixa eu passar aqui, já sei aonde eu vou me transformar Aqui está bom, preparar, apontar Super urso está aqui, transformação completa, então vamos lá Eita, peraí, tem uma família ali, quase que me viram Agora vamos tentar encontrar esses bebês tartarugas Olha só, é um super herói Como que você sabe meu nome? Todo mundo sabe, todo mundo viu na televisão, em todos os lugares Todos os lugares, mas você não sabe quem eu sou Eu sou seu fã Eu sou seu super urso Sim Mas ninguém pode saber minha identidade secreta Pessoal, ele está aqui, corram, venham logo todo mundo ver Eita, meu Deus, vamos voar, vamos voar Vamos logo voar para longe, senão vai encher de gente aqui Então o nosso dever é procurar, porque eu estou aqui para isso Vamos falar com o pai deles Que deve ser, hum, peraí, deixa eu procurar Galera, já encontramos aqui o pai das tartarugas Ô super urso, ainda bem que você está aqui Me ajude a encontrar os meus filhos, eles desapareceram Então vamos lá, vamos lá Eu vou procurar eles por todos os lugares Eu prometo que eu vou salvar eles Agora eu vou ver com minha visão de paredes Que eu posso ver e atravessar paredes Então vamos ver Galera, eu estou usando meus sentidos e ele pode atravessar lugares Então vamos ver, atravessando, deixa eu ir Nada aqui Hum, já estou, vamos lá Ah, estou ouvindo um barulho Ah, achei Elas estão aqui nessa caverna Olha, toda vez quando eu uso meus sentidos É como se eu estivesse Eu estou com os olhos fechados Como se tivesse uma tela E eu estivesse com os olhos abertos Então elas estão presas em alguma caverna Só que eu vi que é no mar Então eu sei onde é Sentidos, voltar Agora vamos lá onde a gente viu com os nossos sentidos Não, primeiro vamos naquela caverna lá Deve estar lá É uma caverna Eu sei que é uma caverna Mas é embaixo da água também Eu sei Então vamos nessa aqui Deixa eu ir Vamos lá Hum, não Não é essa aqui Pelo que eu vi Era a mais escura Então, é a outra É a outra Então vamos lá Estamos chegando Finalmente Ai, bate minha cabeça Mas eu não senti nada Eu sou Sou um super herói Oh, aqui estão as crianças Olá crianças Vocês estão bem? Sou Tereus Você chegou quando eu sou lá Sim, cheguei Cheguei Vamos levar a gente para casa Ok Então eu vou estar lá Transportar vocês Com o meu poder Vocês vão desaparecer Agora vocês estão preparadas Vamos lá Todo mundo aqui Todo mundo aqui reunido Super Bah Oh, Deus Ah, cheguei Estamos aqui Tartarus Super Russo Como você fez isso? É segredo do herói Vocês sabem Nos quadrinhos Que o herói nunca O herói nunca contou isso Então nunca vou contar Venham comigo Eu vou levar vocês até o seu pai Então venham 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 Aqui, ó Aqui Ó, vem aqui Esse é o seu pai Aê Todas aqui Tchau Tchau.